Nós vamos fazer uma palestra dando algumas noções de cuidados que todos precisam ter nesse momento. A ideia é conscientizar, é mostrar que se houver um esforço de toda a população, até pelo fato de que o mosquito Aedes aegypti é um mosquito muito doméstico, ele encontra dentro dos lares todas as condições e infelizmente faz com que ele consiga se proliferar. Não basta o poder público, seja ele federal, estadual, municipal, trabalhar nos logradouros públicos, isso a gente tem feito já há várias semanas, mas agora é as casas. Chegar até os lares, por isso nós precisamos utilizar todos os segmentos, as escolas, é preciso as instituições religiosas, os clubes sociais. É importante a mobilização de todos agora para que a gente consiga eliminar os criadores, o foco de mosquito e com isso a gente ter aí o nosso futuro e dos nossos filhos garantidos.